A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná escolheu na última quinta-feira a chapa de número 3, Movimento UFPR, para assumir os cargos de reitor e vice-reitora. Com 61,98% dos votos válidos, a definição veio após o segundo turno da consulta, que foi coordenada pela Comissão Paritária de Consulta, a CPC. Imediatamente após o Conselho Universitário solicitasse as entidades, a PUFPR representando os docentes da universidade, o DCR representando os estudantes e o CINDITES representando os tais, designarem essas entidades para conduzir a consulta, nós montamos então a consulta, os membros da consulta, consulta como um todo, onde a CPC é formada por nove membros titulares e nove membros suplentes. A CPC então estabeleceu a data de 10 e 11 de setembro para realizar o primeiro turno e 18 e 19 para realizar o segundo turno, como ocorreu, fato que no primeiro turno nós não tivemos nenhuma das chapas com mais de 50%, 50% mais um dos votos. A apuração ocorreu na sala de secretaria dos órgãos colegiados logo após o fechamento das urnas. O reitor e a vice-reitora escolhidos pela comunidade são os professores Marcos Sunier e Camila Fachin, que terão à frente a gestão da UFPR pelos próximos quatro anos. O professor Fernando Mesadre, candidato a reitor pela Chapa 2, ressaltou o caráter democrático da consulta pública. Acho que foi um processo democrático bastante intenso, nossa comunidade fez uma escolha, seguimos o caminho, seguimos o caminho forte, o caminho do desenvolvimento da nossa universidade. Estaremos lutando sim, continuaremos firmes na universidade, desenvolvendo as nossas ações. A universidade fez a sua escolha e assim seguiremos forte com ela. A Chapeleita agradeceu o voto de confiança da comunidade acadêmica da UFPR e comentou alguns dos próximos passos da gestão. Descansar um pouquinho foi um processo bastante longo e intenso, mas um processo do qual a gente tem muito orgulho, a gente andou por toda a universidade, conversou com muita gente, a gente fez realmente construir um plano de gestão coletiva e partir agora para montar a equipe de transição, começar a pegar o nosso plano de transição e esmiuçar com as unidades, a gente falou isso durante toda a campanha, tudo vai ser decidido com os servidores de cada unidade e a gente vai ter aí até dezembro para fazer isso. E agora, né? O que depois vai ter comemoração? O que vocês vão fazer até dezembro? O comitê agora é comemorar, pensar, depois a gente vai chamar toda a equipe da gestão atual para conversar, para tentar montar da menor maneira possível o plano de gestão, usar toda a experiência do pessoal que trabalhou há tanto tempo na universidade. Eu acho que a nossa entrada na universidade é uma entrada de união de toda a universidade. A eleição termina aqui, não tem amigo, inimigo, favorecimento ou privilégios, né? Vamos começar tudo do zero, conversar com todo mundo e construir realmente uma gestão coletiva. Após a consulta interna, a professora Andréia também relata os próximos passos do processo eleitoral para a reitoria. E vão ser, então, esses nomes que a CPC, após essa consulta à comunidade, vai enviar ao conselho universitário. No conselho universitário, o professor que vai conduzir esse processo eleitoral, então o presidente, digamos assim, da comissão eleitoral NOCO1, é o professor Marcos Wagner. O senhor Marcos Wagner, então, junto com o conselho universitário, com todos os conselheiros, vai formar a lista tríplice e esta lista tríplice, então, é que vai para o governo federal, né? Vai para duas instâncias, Casa Civil e MEC, para que o presidente, então, nomeie. E esperamos agora, né? Que todo esse processo democrático, onde a comunidade exerceu o seu direito do voto, a democracia prevaleceu, que, então, o indicado pela comunidade seja novamente indicado pelo presidente para, então, compor aqui a nossa reitoria para os próximos quatro anos.